Olá, minha gente! Esse é o Papo de Redação no seu rádio, no seu tablet, smartphone ou computador. Aqui quem fala é o Lucas Luquez e agradecer demais a sua companhia aqui no nosso podcast que repercute de segunda a sexta-feira as principais notícias do dia, especialmente essas das últimas horas, gente. Participe, envia no seu comentário para o 999715300 e também a sessão de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você enviar suas sugestões de matérias ou de entrevistas, as críticas, reclamações, sugestões, o Espaço S1. Bem, minha gente, temos novidades a respeito daquele acidente trágico que acabou matando uma médica e acompanhante na rodovia BR-174. Já já a gente traz informações sobre outras vítimas. Tem também aqui informações sobre a morte de um jovem a poucos metros de casa, depois de ter sido atropelado por um caminhão. Notícias a respeito lá da situação do pleito de São João da Baliza, em que o Ministério Público está pedindo para barrar um candidato à Prefeitura de São João da Baliza. E ainda, gente, aqui sobre o protesto de indígenas contra a PEC 48, lá no município de Uiramutã. Então, nosso convite para você ficar por dentro do que é notícia aqui em Roraima, né? Especialmente aqui, o interior dominando o nosso roteiro aqui do nosso papo de redação. Muito bem, deixa eu falar aqui com a Adriele Lima e desejar boas-vindas a ela, porque hoje ela vai ser a repórter de polícia do jornal Folha de Boa Vista hoje. Seja muito bem-vinda, Adriele. Oi, Lucas. Oi a todo mundo que acompanha o papo de redação. Hoje eu estou sendo Marília. Missão Marília aí, delegada Marília. Hoje é missão delegada Adriele para ficar por dentro das últimas notícias de polícia e trazer para a gente aqui o que é notícia. Por exemplo, Adriele, a gente tem novidades a respeito desse acidente trágico, né? Que assustou, evidentemente, toda a nossa sociedade roraimense ontem, em que vitimou fatalmente uma médica e a acompanhante, né? Lá nessa ambulância, né? Você tem informações a respeito da enfermeira e do condutor de ambulância também, né? Isso, Lucas. A gente foi atrás hoje de mais informações aí sobre as outras vítimas que estavam nesse veículo e em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, fomos informados que a enfermeira e o condutor da ambulância, eles foram liberados do Hospital Geral de Roraima, né? Também foi informado que a paciente que estava grávida, de nacionalidade venezuelana, ela estava com uma gestação de aproximadamente 36 semanas e como ela estava sendo encaminhada para avaliação de especialistas na maternidade, só que por conta do acidente e como uma medida de segurança, ela foi conduzida ao centro cirúrgico na unidade. E aí, após um parto cesáreo, nasceu um bebê do sexo masculino, pesando aí mais de 3 quilos e medindo 52 centímetros. O bebê e ela estão bem, né? O bebê está em observação na UTI neonatal da maternidade e ela está na maternidade também em acompanhamento, né? Olha, gente, que legal. Que bom que o bebê está bem, cara. Que bom que a moça está bem. É, está bem. O condutor da ambulância e a enfermeira também estão bem. E aí foram atendidos no pronto-socorro Francisco Elesbão. Não apresentaram nenhum quadro grave e aí eles foram medicados e liberados. Muito bem. Pelo menos uma boa notícia, né? Dessa... desse triste episódio de um acidente gravíssimo aí que acabou vitimando outras duas pessoas. A gente, evidentemente, que presta solidariedade às outras famílias, né? Que estão inutadas e desejar uma boa recuperação total para essas outras vítimas, especialmente dessa enfermeira, né? Desse condutor de ambulância. O bebezinho está bem, né? Nasceu. Nasceu. E olha só, quem diria, né? Tem uma outra notícia também, Adriele, sobre a morte de um jovem a poucos metros de casa, né? Ele foi atropelado, acabou sendo atropelado por um caminhão, não foi isso? Isso, Lucas. Esse caso aconteceu hoje, lá no acidente. O acidente já aconteceu hoje lá na BR, também na BR-174, no quilômetro 251, na Vila Novo Paraíso, do município de Caracaraí. A Leandro Honorato Lima, de 19 anos, ele morreu após ser atropelado por um caminhão a poucos metros de casa. Segundo as informações que nós recebemos, o Leandro, ele estava em uma bicicleta a poucos metros de casa, quando houve o acidente, né? E aí a gente não soube mais detalhes de para onde ele estava indo, o que realmente aconteceu ali. Mas as equipes da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e o corpo foi removido pelo IML. e após passar para os exames, ele será liberado para sepultamento. Ah, gente, que triste. Triste demais, ainda mais quando se trata de um jovem, né? A vida toda pela frente. É uma pena a gente enviar toda a nossa solidariedade aos familiares desse jovem que perdeu a vida de uma forma tão trágica hoje. É, BR-174, Rodovia Federal. É perigosaíssima. Está difícil, né? É perigoso demais, né? Inclusive, ontem nós fomos notícia aqui, né? Nosso Nathanael Vieira, o nosso Aduan Figueiredo e também o Rio Verreira estavam no carro da Folha e capotaram duas vezes, mas graças a Deus eles estão bem, foram atendidos pelo HGR e já estão bem, recuperando bem. Esperamos que eles venham, se recuperem bem e voltem a trabalhar logo, né? Exatamente. Para a gente alegrar os nossos dias aqui, porque quem não sabe, o quanto que eles alegram o nosso dia a dia aqui. Exatamente. Foi assim, quando a gente recebeu a notícia, foi um impacto. Com certeza. Aqui na redação, não só na redação, mas também nos outros setores. É. Foi assim, para quem não pôde ver aqui a nossa reação, foi bem complicado. A gente passou a tarde muito assustada, tentando ter as informações, saber como é que os meninos estavam. Eu estava em pauta na hora, foi uma correria, foi uma loucura. E, gente, aproveitando que a Adriele está aqui, a gente não sabia exatamente quem estava no carro, né? Porque a Adriele, ela tinha acabado de sair para uma pauta. E a gente pensou, meu Deus do céu, foi a Adriele. Aí, tipo assim, a gente querendo saber informações. E aí, a gente recebe a informação aqui pela recepcionista, né? Que teve, conversou com uma pessoa que veio aqui na Folha, informando sobre esse acidente. Mas aí, depois a gente soube que a nossa chefia já estava cuidando das coisas. E a gente ficou mais tranquilo. E soube também que estava tudo bem. Foram apenas danos materiais, né? E ferimentos leves, eles estavam conscientes. Enfim, estão se recuperando bem. Adriele, muito obrigado pela participação. E até uma próxima. Nada, Lucas. Até a próxima. Então, minha gente, vamos falar agora um pouco de política. O Ministério Público Eleitoral manifestou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura do ex-prefeito Marcelo Jorge à Prefeitura de São João da Baliza pelo MDB nas eleições municipais de 2024. Conforme o parecer emitido pela promotora eleitoral Lara von Heldt, o candidato é inelegível, uma vez que teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Roraima, referente à sua gestão em 2014. No processo, foi apontado que ele causou dano ao erário e irregularidades insanáveis na prestação de contas que configuraram ato doloso de improbidade administrativa. O dano em que ele é acusado de ter cometido aos cofres públicos alcançou o valor de R$ 438.321,95. Dessa forma, segundo o parecer da promotora, verificando-se que o candidato não atende todos os requisitos constitucionais e legais para ser candidato, o indeferimento do pedido de registro de candidatura é a medida que se impõe. Então, nós tentamos contato mais cedo com o Marcelo Jorge, até então a gente não tinha conseguido nem o número de celular dele e também quando eu recebi o contato dele para tentar falar, eu não consegui falar com ele, não consegui receber um retorno por mensagem, mas, claro, o espaço fica sempre aberto para o Marcelo Jorge a respeito dessa situação em que o Ministério Público emitiu um parecer contrário à sua candidatura à Prefeitura de São João da Baliza. Ainda sob o interior, minha gente, indígenas do município de Uiramutã, no norte de Roraima, se manifestaram novamente contra a proposta de emenda constitucional 4.8, a PEC 4.8, que volta a ser discutida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O marco temporal, apelidado pelos indígenas de PEC da Morte, segundo o Movimento Indígena Brasileiro, ameaça os direitos dos povos indígenas. O protesto começou pela manhã na comunidade indígena Willimon, a aproximadamente 4 quilômetros da sede do município de Uiramutã. Centenas de manifestantes vieram das comunidades indígenas Laje, São Gabriel, Popó, Monte Moriá, Um e Camararem. Com faixas e cartazes, eles entoaram gritos de guerra contra o marco temporal. O Uiramutã é o município com a maior população indígena do país, segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O STF marcou para hoje à tarde uma reunião com a Comissão Especial de Conciliação, designada pelo ministro Gilmar Mendes, no bojo de processos nos quais se discute a inconstitucionalidade da lei do marco temporal, que foi parcialmente vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por razões de inconstitucionalidade e por contrariar o interesse público. Mas os vetos foram derrubados em quase sua totalidade pelo Congresso Nacional. Foi quando a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, solicitou ao STF o reconhecimento da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da lei do marco temporal que contrariam o texto constitucional. Para a FUNAI, tais dispositivos não apenas consolidam a violação de direitos dos povos indígenas, como também dificultam a implementação da política indigenista. E a PEC do marco temporal é assinada pelo senador de Roraima, doutor Irã, do Partido Progressistas, e outros 26 senadores. Pelo marco temporal, já aprovado pela Lei Nacional 14701, de 2023, os povos indígenas só podem reivindicar terras que ocupavam ou disputavam na data da promulgação da Constituição Federal de 88, dia 5 de outubro de 88. Agora, senadores tentam garantir a inclusão dessa regra também na Constituição. Isso ocorre porque a validade da lei é questionada no Supremo Tribunal Federal em ações de inconstitucionalidade. Tem quatro ações que questionam a inconstitucionalidade do marco temporal, aprovado, promulgado pelo Congresso Nacional, e uma pedindo aí a validade do marco temporal. Ainda neste mês, devem começar no STF os trabalhos da Comissão de Conciliação que vai tratar de todas as ações. Em abril, o ministro Gilmar Mendes negou um pedido para suspender a lei que validou o marco temporal e determinou que a questão deverá ser discutida previamente em audiências de conciliação, que devem ser feitas até dezembro. E lá no Congresso Nacional, no Senado, pelo menos na Comissão de Constituição e Justiça, a conversa que se tem até o momento é de que isso vai ser discutido depois do período eleitoral, depois das eleições, em outubro. Vamos ficar de olho. É um assunto que não há consenso na sociedade brasileira. E vamos aguardar para ver como é que vão se posicionar os representantes do povo brasileiro. E aí vai ter, evidentemente, uma pressão para que o marco temporal seja, de fato, incluído na Constituição. e uma pressão, por outro lado, para que os senadores derrubem essa possibilidade de que o marco temporal vire um projeto de emenda à Constituição. Porque o marco temporal voltou à discussão no Congresso porque houve esses questionamentos em relação à lei que foi aprovada. Você sabe, você deve saber, mas se você não sabe, uma emenda constitucional tem maior poder do que uma lei. Uma emenda constitucional é quando você altera a Constituição. Então, a Constituição acaba sendo base para qualquer lei que existe no Brasil. Então, o assunto volta à discussão no Congresso Nacional também, em que os parlamentares estão tentando incluir o marco temporal, essa tese, na Constituição Federal de 88. Muito obrigado, minha gente. Esse foi o papo de redação desta quarta-feira, dia 28 de agosto, com os trabalhos técnicos de Fábio Ano Lopes. Agradecer demais. Desejar que o nosso Adoão Figueiredo se recupere bem, o Rio Verreira se recupere bem. Agradecer demais. E os trabalhos técnicos de John Hudson, também, aqui com a gente. Eu sou o Lucas Luquezzi e convido você a acompanhar as nossas redes sociais da Folha BV no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha FM 100.3 no Facebook, no YouTube. Folha FM, Rádio Folha BV no Instagram. E a minha rede social pessoal também, arroba Lucas Luquezzi, L-U-C-K-E-Z-E. Muito obrigado, minha gente. A gente volta amanhã, se Deus quiser.